Jesus no Ordo das Oliveiras Arpa de Sião Autor PLK Pertencente à Sociedade do Verbo Divino A mesma Sociedade do Padre João Batista Alemão 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 Por tua paixão e cruz Peço teu agrado Peço teu agrado Peço teu agrado Quando na cruz eu morria Vai visível arco via Se me desa sentia Vai me sento só por mim Ai eu te amado assim Se que esqueceres de mim Ai eu te amado assim Se que esqueceres de mim Eu te amado assim Eu te amado assim Por tua paixão e cruz Peço teu agrado Peço teu agrado Eu te amado assim 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 Se que esqueceres de mim Se te esqueceres de mim Eu te amado assim Eu te amado assim Eu te amado assim Eu te amado assim Eu te amado assim